Coincidentemente, estou tomando uma cerveja com café. Cerveja com café? Ela tem uma infusão de café, coincidentemente. Própria, feita para o café da manhã, lógico. Então, pô, eu não pensei em outro estilo. Então um brinde, um brinde aqui em todos nós, aqui, ó. Um brinde, um brinde. Não, a gente está um pouco desnivelado, eu estou com uma volta na frente de vocês. Exatamente, exatamente. Muito bem, então aqui estamos nós com mais um Sistema Solar e fazendo essa introdução para explicar que hoje o programa, o título do nosso programa, do nosso podcast é Céu e Mar, né? Entre o Céu e o Mar. Então, hoje a gente vai ter alguém aqui trazendo toda essa visão de mar, o nosso navegador dos sete mares. Depois a gente vai ter uma visão do céu, o nosso balonista dos sete ares. E eu vou fazer o papel da terra aqui, né? Conversar um pouquinho e tentar entender. Claro, acho que trazendo para a nossa realidade, trazendo para o dia a dia, o que a gente pode aprender, o que a gente pode tirar um pouco da experiência dos dois. Então, primeiro, Wilhelm Schirman, seja bem-vindo. Wilhelm, um amigo querido, que eu tenho a honra ali de já ter participado de algumas expedições junto com a família Schirman, algumas navegações. E, enfim, você sabe que alguns dos momentos mais felizes da minha vida, eu passei dentro do veleiro cat com vocês, assim, realmente muito especial. Wilhelm, bem-vindo, cara. Muito obrigado, Felipe. Pô, uma honra estar aqui falando aí novamente com você. E saudades aí também, a família, nossa, temos um carinho muito especial por você aí. Já é um marinheiro nato, né? Veio a bordo já fazendo tudo que precisava fazer no barco. Ele, não, pode deixar que aqui o que precisar ser feito eu estou aqui para fazer isso. Então, foi muito legal ter você a bordo e estar sempre bem-vindo. Nem sempre você tem todas as manualidades necessárias para fazer algo. Então, ali eu não sabia navegar, mas eu deixava o meu espírito ali, né? Minha boa vontade. A gente vai com o que tem, assim, né? Não, foi super bem. Eu acho que você tem um pouquinho de água salgada no sangue aí, que não sabia. E já está, realmente, já se mostrou aí que se pular num barco aí, já vai conseguir morar num barco sem precisar desembarcar. Amém, amém. Bom, e recebemos aqui também Flávio Cremonesi, balonista e conhecido também como Limonada, certo, Flávio? Seja bem-vindo e, assim, vamos falar um pouco dessa experiência toda hoje, cara, que vai ser um papo bem interessante. Eu já vou fazer um convite para vocês. Eu sou filho de Yansã, do ar. Queria já convidar os dois para a gente fazer um voo de balão. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu organizo para que a gente possa tirar o pé do chão, com muito pesão, com muito carinho. E também gostaria que a gente pudesse saltar de paraquedas no chão. A base de operação do voo fica em Piracicaba, que é perto de São Paulo, na Água de São Pedro, no comandante Peodas, que é uma pessoa queridíssima, né? Apresenta junto comigo o programa no canal off. E eu queria muito que vocês pudessem ter essa oportunidade de voar de balão, que é surreal. Seria fantástico. Wilhelm, já voou de balão? Você que é um cara da água, como é que é teu contato com o ar? Não, nunca, realmente nunca voei. O meu irmão já fez um voo, ele falou que é algo fantástico, né? E realmente sempre foi um sonho meu. E recentemente nós tivemos uma pessoa a bordo que faz muito voo, fez muito voo aqui no Brasil. E aí ele falou, é uma sensação incrível, né? E eu vi alguns vídeos que ele mostrou. E realmente, ao contrário do mar, nós sempre estamos olhando o vento na horizontal aqui, né? E no balão é muito ao contrário, né? Você está olhando na vertical, então é algo realmente fantástico. E sempre eu tive muita curiosidade, o que a gente está acostumado naquele platô. E o balão você está vendo tridimensional, né? Toda essa parte. Então sempre foi um sonho. E também nunca tive a oportunidade de saltar com paraquedas, que seria algo extraordinário. Então obrigado pelo convite. Com certeza vou arrastar o Felipe e a gente vai aí. Não tenha dúvida. A gente faria um capítulo, faríamos um capítulo muito especial aí de sistema solar. E com certeza... Ô Flávio, como é que é o teu contato com a água, então? Vamos inverter o papel aí. Eu morei 10 anos na Amazônia. Eu morei 10 anos na Amazônia e até faço aqui... A minha única experiência, assim, forte na água foi... Eu naveguei 30 dias no Rio Sonimões. Então essa foi a minha experiência com a água na intimidade. Então você tem que navegar 30 dias... Eu sou um menino aqui perto de vocês, né? Até me sinto honrado aqui de estar nesse triângulo de prosa. Estou quase aqui ficando no camarote ouvindo vocês como estávamos esse vídeo. Eu estou no camarote hoje aqui. Então já fica também, né? A gente vai fazer essa troca. A hora que a gente fizer aí com você o salto e o voo, depois a gente faz uma navegada junto no Beleiro Cat. Sensacional. Sensacional. E essa navegação na Amazônia, no Rio Sonimões, era um barco grande, né? E eu gostava muito de ir para o último andar do barco. E eu ficava vendo o Rio Sonimões, aquela floresta toda. Eu falava, caramba, que loucura. E eu dormia, eu não conseguia dormir assim, por causa do barco. E eu ia lá com o comandante, tipo 3 da manhã, com o comandante lá do barco. E eu ficava procurando uma ideia. Ele tinha aquele... Se eu estiver falando em terceira, você me corrija, pelo amor de Deus. Ele tinha aquele fish finder, né? Que é aquele... Ele sonar, né? Cara, o Rio Sonimões tinha a hora que batia 100 metros. É, impressionante, né? De profundidade. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer a Amazônia, mas é um dos sonhos também, de poder navegar por lá e conhecer. Tem muitos amigos que vão lá e dizem que realmente é fantástico. Mas seria possível, será, entrar com o veleiro cat dentro da Amazônia, assim? Navegar no rio, por exemplo? Seria? Sim, sim. Ele é de Marajó, lá pelo rio Amazonas, né? É, dá pra subir muito, não. Vios sobem, nossa, muito, muito acima. Então, realmente dá pra ir muito... É uma distância bem comprida, lá pra dentro mesmo. Mas, assim, me fala uma coisa. Desculpa, a navegação, geralmente, Wilhelm, vocês acabam se afastando. Talvez vocês nunca tenham ido pra lá, porque vocês gostam de se afastar da terra, digamos assim, né? Entrar pro mar aberto. É um pouco... Tem a ver? Tem uma lógica isso? Então, nós tivemos, na primeira viagem, né? Que foi em 84, quando a gente subiu a costa do Brasil, porque nas outras duas expedições, nas outras duas, a gente não passou na frente do rio Amazonas, né? Porque a gente desceu pela Patagônia. Mas, na primeira viagem, que foi em 84, ainda era muito... As cartas náuticas não eram detalhadas, então tinha muito risco. Nós estávamos com um barco de fibra, na época, e tinha muito risco. Eles falaram que, às vezes, vem troncos de árvores, às vezes, ilhas inteiras que vêm flutuando. Então, a gente passou realmente muito fora da costa. A gente chegou a passar 100 milhas da costa. E, às 100 milhas, a cor da água era marrom, que normalmente é azul, cristalina, era marrom da saída do rio. Então, a gente, naquela época, não teve oportunidade. E, depois, acabou que as outras duas expedições não passaram por lá. Mas, sempre tivemos interesse de conhecer. E, por exemplo, em Brunel, a gente acabou entrando dentro de um rio lá, para fazer a visita num parque dos Urangotangos. Então, a gente, claro, busca mar aberto, mas a gente também gosta de, às vezes, fazer essas mudanças e entrar em rio. E aí, no rio, as águas são mais calmas, é isso? Sim e não, né? Às vezes, você tem aquelas, justamente, mudanças de correntezas, né? E o rio, como a água normalmente é turva, você não consegue identificar, que nem uma água cristalina, você vê um coral, vê uma pedra. Muitas vezes, no rio, a navegação pode ser bem difícil e bem traiçoeira, pelas pessoas que navegam em rio, às vezes, contam. Então, você tem que estar muito, realmente, muito ligado na região que você está indo. Às vezes, tem uma pessoa local que pode te indicar a melhor passagem. Então, não é uma navegação tão simples assim, não. Legal. E, Flávio, balão tem âncora? Acho que é um saquinho de areia, né? Que são... Só queria fazer, vou abrir um parênteses, vou dar uma dica sobre a Amazônia. Escolham sempre águas escuras, né? Tem o rio Negro, que é escuro, e o rio Solimões, que é amarelo. Por que eu estou dizendo isso? A água escura não tem carapanã. Carapanã é o penilongo. Então, tem que... Nossa, olha que dica, dica de ouro. Dica de ouro. Está aqui, meu irmão. Porque ali é passagem... O segredo do sucesso é não ter segredo. Então, essa é dica de ouro, cara. Água escura. E só fazendo mais um ponto, quando eu estava em Macapá e eu fui para a Amazônia de Marajó, eu tive a oportunidade de jogar fute-lama com a molecada na... Eu adoro futebol, né? E aí, eu joguei no fute-lama. E é muito interessante ver como o rio e o mar reagem. Então, por exemplo, o barco hoje sai às duas, amanhã ele sai às três, depois amanhã ele sai às quatro. Então, tem um ciclo muito legal nessa história. Então, sobe aquela lama e a molecada jogando fute-lama ali. Eu não tive dúvida. Eu tirei a mochila para jogar com eles. Mas, fechando o parênteses agora, só essa... E só uma curiosidade que eu tenho. O barco... Dormia em rede? Porque a maioria dos barcos que transitam, pelo que o pessoal falou, normalmente dormem em rede mesmo, ou não? Rede, em rede. Em rede. Dormia em rede. Dormia em rede. Sensacional. Tem técnica para você dormir em rede. Você não pode ficar na rede, senão você vira uma banana. Tem que dormir na diagonal para você ficar reto. Ficar aos pés, né? Isso. Não, tem toda uma técnica envolvida ali. Então, o que é isso? Amazônia, para mim, é um lugar maravilhoso. Tem até uma frase que fala, será que o Brasil nunca viu Amazônia? Tem até uns textos meus espalhados por aí. Porque eu trabalhei muito com madeira. Eu sou ex-engenheiro florestal. E vai conectar o que eu vou dizer para vocês. Eu falei tipo um parantino, cara. Eu sou ex-madeireiro. Eu trabalhei muito com manejo florestal e certificação florestal FSC. Então, minha vida foi muito para isso. E eu trabalhei contra madeira ilegal. Então, é uma loucura, né, cara? Então, Amazônia é um lugar que eu considero um vício maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer o irmão da Dorothy Steng, aquela missionária americana que foi assassinada no sudeste paraense. Então, eu me envolvi muito na Amazônia nesse quesito sobre madeira. E terminei minha carreira na Fundação Getúlio Vargas como consultor de madeira, de mercado de madeira para construção civil. Aí eu cansei. Falei, ah, chega, cara. Aí eu não aguentei mais. Vou para o ar. Vou para o ar. É, o ar já estava na minha vida, mas eu gosto muito do ser e estar, né? A única coisa que eu sou é pai. Mas eu estou apresentador de TV, eu estou roteirista, eu estou cervejeiro, estou empreendedor. Então, o estar, eu estou escritor, eu escrevo artigos. Então, eu gosto muito do ser e estar. E a única coisa que eu sou é pai, né? Pai do João e da Maria. E o estar, eu faço o que eu quiser. Então, o Panítex foi longo. Desculpa, eu pedi isso. Imagina. Não, o... Não, você falou um pouco dessa tua passagem ali como madeireiro, né? Trabalhando com os madeireiros ali, né? Ex-madeireiro e tal. Você, a gente vai falar um pouco dos apertos que se passam no ar, os apertos que se passam no mar, mas algo comparado ao aperto que se passou enquanto você trabalhava contra os madeireiros ilegais, assim, ali você passou alguns apertos brabos? Eu tinha uma meia laser na testa, fui embaçado de morte, sabe? Essa, pra mim, é um aperto violentíssimo, sabe? Eu fui em garipo de ouro. Cara, garipo de ouro é um tsunami de lã e lixo. Uma loucura. E aí vem muito aquele lanço, né? Do consumo ser um ato político, ninguém desmata por burrice ou ignorância, desmata porque alguém... Então, ou seja, isso aqui pode ser uma pauta pra uma outra história, mas esse universo madeireiro é sensacional, né? Agora, olha, falando em apertos, os ventos são geralmente aí, é geralmente um fator muito influenciável nos dois lugares aí que vocês estão, tanto no mar quanto no ar, no céu. Wilhelm, a gente teve aí um tornado louco nas últimas semanas, violentíssimo, no sul do país, mas, obviamente, na minha cabeça, a primeira coisa que veio foram vocês, Itajaí, né? Enfim, o veleiro e tudo mais. Conta pra gente como foi essa situação e depois vamos falar um pouco de ventos e tornados que vocês pegaram por aí, assim. Mas primeiro vamos falar desse último aí. Qual foi a proporção desse último, Wilhelm? É, realmente, ele foi algo que nós já estávamos acompanhando na meteorologia, então, estava vendo que ele estava vindo, realmente, ele veio do interior, né? Ele começou a vir do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e vindo pro litoral. E eu, na previsão aqui na meteorologia, de manhã cedo até rolou um vento aqui nordeste, ou antes de entrar à frente, de entrar esse ciclone, e nós estávamos velejando, eu e mais um amigo, e aí eu falei, não, vamos sair da água até umas duas, meio-dia, duas horas, porque depois vai entrar uma, algo pesado vem aí. E a gente começou a ver a linha das nuvens, que você consegue, hoje em dia, monitorar o mesmo radar que os aviões utilizam, você consegue monitorar onde estava vindo a linha. E quando estava, literalmente, uns 20 quilômetros aqui da costa, você começou a ver, já dava pra ver, né? Essa nuvem, parecia uma mão vindo, assim, querendo cobrir mesmo toda a praia, e tinha ainda pessoas na água, né? E a gente, nossa, estava apavorado, né? Falando, não, é só o sai, porque muitas vezes as pessoas não acompanham a previsão, não estão ligados, então pegou muita gente, eu acho, de surpresa. Um lado positivo é que, no interior, sim, foi muito forte, aqui no litoral ele passou muito rápido, foi questão de minutos, né? Então, deu muita destruição, mas poderia ter sido pior se ele tivesse ficado mais tempo. Como foi o caso o ano passado, se eu não me engano, que foi na Ilha Bela, que entrou aquela frente fria, nós estávamos, na época, ancorado lá, e foi durante uma hora, ventou acima de 50, 60 nós de vento durante uma hora. Foi, inclusive, aquele final de semana que teve o acidente com a Carol Bittencourt, né? Isso, e nós estávamos ancorado na época, então, para o Cat, foi realmente, foi uma... Nossa, parecia que nós estávamos navegando, né? Nós chegamos a registrar vento acima de 70 nós, e o barco, ele inclinava 35 graus, então, parecia que nós estávamos em alto mar, que nós estávamos ancorado. Agora, nessa tempestade, o veleiro Cat estava na Marina Itajaí, é uma das marinas mais seguras, em termos, abrigadas, né? para a embarcação, então, foi super tranquilo, ele passou sem um problema, não teve nenhum incidente na Marina, e também, como tem uma série de prédios, ele veio do oeste, né? O vento tem uma série de prédios ali em Itajaí, meio que protege, né? Então, entra um pouco de rajada, mas na Marina em si não foi tão grave, mas eu sei que em outros lugares, realmente, foi bem... causou bastante danos. E se você está navegando em um momento desse, assim, qual é o tamanho do prejú? Então, o pessoal até me pergunta, pô, o que é essa tempestade que passou? Vocês pegaram algo igual no mar? Agora, em janeiro, nós levamos o barco para Falklands, Malvinas, e estava eu e a Erika a bordo, onde a gente navegou durante 10 dias, 12 dias, para chegar em Port Stanley, onde meu pai veio com os amigos, e nós de lá saímos para a Georgia do Sul, né? Para fazer a navegação para a Georgia do Sul. Nessa ida de Itajaí para Malvinas, para Falklands, faltando 5 dias para chegar em Falklands, começou a surgir uma depressão, começou a se formar uma depressão no extremo sul. E nós achávamos que íamos chegar a tempo antes de ela chegar perto de nós, mas infelizmente a gente teve um problema na vela, tivemos umas alvarias, arrebentou o punho da vela, algumas outras coisas que aconteceram, e a gente não conseguiu chegar a essa tempestade. Faltando 50 milhas, que é literalmente 100 quilômetros, de Falklands, Malvinas, a gente foi pego de surpresa para essa tempestade, surpresa não, mas sabíamos que nós não íamos chegar no porto antes dela nos atingir, e nós enfrentamos vento, por 3 dias ventos acima de 70 nós, foram registrados ventos de 84 nós, que isso é 160 quilômetros por hora de vento, e em pleno alto mar. Nós tínhamos uma ondulação de 8 a 12 metros, e foi a pior tempestade que a gente já pegou na vida. Então, em vez de ter sido uma coisinha rápida, que normalmente a passageira, que lá ela passa por, varia entre 6 a 8 horas, passa uma frente, ela durou 3 dias. Então foi algo realmente tenebroso, e aí você tem que esperar a Mãe Natureza se acalmar mesmo. É, e calma é algo que o Wilhelm tem dentro de si, eu imagino que essa situação deve ter sido tensa, mas é muito importante sempre manter a calma nessas situações, né Wilhelm? É, com certeza. E você sabendo, nós tivemos envolvido desde o começo na construção do velheiro cat, então a gente sabe cada detalhezinho do barco, então isso dá uma segurança muito grande, porque você sabe o quanto ele aguenta, o quanto ele é valente, todos os pontos, o quanto você pode, vamos dizer, puxar ele para cá, para lá, e nesse caso foi justamente isso, a gente baixou as velas, ficamos só com uma velinha atrás, e deixamos a tempestade passar, então tivemos algumas ondas quebrando em cima do barco, aquela capota que nós temos, que a gente chama de doghouse, arrancou inteira, então tivemos algumas coisas que aconteceu assim, que realmente foi terrível. E quando nós chegamos em Port Stanley, o capitão dos portos, que acabou virando um amigo nosso, ele falou que em 25 anos que ele mora lá, ele nunca tinha visto uma tempestade durar 3 dias, como durou essa, ventando acima de 70 nós, ele falou que foi algo inédito para ele, então foi assim, uma que Netuno falou, agora vocês tem que pegar uma, umazinha aqui boa, para depois eu vou dar ventos a favores para vocês. E Flávio, se você pega um vento de, acima de 70 nós ali em cima, o que acontece? Conta aí se você já pegou algum aperto de ventania lá no balão. Você não sente nada, você não sente vento no rosto, você é mais um elemento do vento, então você pode estar a mil quilômetros por hora, você pode estar a um quilômetro por hora, que ele não vai sentir absolutamente nada. Você é o vento. Você está pegando carona com o vento, essa é a frase mais clichê, mas acho que mais funciona para entender. Você só vai entender a sua velocidade com o GPS na sua mão, entendeu? Ele vai estar dando a velocidade para você. Você só sente o vento, eu senti uma vez o vento, porque eu falei, caramba, o que é isso? O que acontece? A hora mais fria do dia, é um instante antes do raio solar bater no chão. Vamos falar bem coloquial. Depois, começa a ter o quê? O sol começa a aquecer e as bolhas quentes, é corrente de convecção, aquela coisa, aquecer a água para fazer o chá, o café. Então, a água quente sobe, a gelada desce e assim segue o game. Então, quando você pega uma linha do zero até onde você quiser, você solta uma sonda, que nada mais é que uma bexiga com ele, então você solta e ela vai pegando direções e velocidades diferentes. Então, às vezes você está descendo, você está numa descendente para o balão, e você chega numa camada de vento parado, por exemplo, sem vento, parado, e aí você sente um vento no seu rosto, e você fala, caramba, onde que é isso? Você está empurrando o vento, você está sentindo. Isso é o único momento de vento, e de resto, que você sente absolutamente nada. Você está no game, você está indo e vai embora. Que legal, que legal, que legal, que legal essa diferença, que louco, para um é tão responsável. Uma curiosidade que eu sempre tive, se você, por exemplo, você quer descer, e você está com uma velocidade muito alta, o que você faz? Você começa, você desce mesmo, ou você espera, tenta ver um lugar, que eu sempre fiquei nessa curiosidade, você está andando ali, até curiosidade, você entrou um vento de 20 nós, você vai estar andando a 20 nós de velocidade, e como é que você faz? Você vai, como ele falou, não tem âncora, você não pode ocorrer. O balão, ele é uma aeronave rudimentar, e o menor shape para voar, é o shape da gota invertida. A gota de água, você inverte ela, é o menor shape para voar. O equador do balão, o mais estreitinho, parecido com a bola de rugby, ele vai subir e descer mais rápido. O arraste vai ser menor. Então, você vai, você pode descer com muito bem radical. Porque se tem uma corda na sua mão, o balão funciona, voltando à primeira pergunta, é muito garantido. Não tem âncora, não é saquinho de areia, que é diferente, o balão ali, com saco de areia, ele é com gás, gás nobre, para poder subir, ele é hermeticamente fechado. Então, se você quer subir, você joga a areia fora, se você quer descer, você abre uma válvula, que vai custar o gás, do balão. O balão de ar quente, ele é com propano, o nosso combustível é o propano. Então, ele tem um queimador, ele tem uma serpentina, e ele é tipo uma boca de fogão, que ele cospe o gás, e tem uma chaminha piloto acesa, que vai chegar a 4 metros de altura, aquele fogo. E tem uma corda, que vai na sua mão, que ele é lá no seto, eu sou um avizinho italiano, minha mão tem que transitar, não tem jeito. Que você puxa essa corda, e você tem um paraquedas lá em cima, que você abre essa válvula, e o ar quente escapa, e aí você começa a descer. Se você quer descer de uma maneira radical, você puxa e sai o gás, deixa sair o gás, porque o balão é um delta T, diferença de temperatura, é mais leve que o ar. Então, você quer descer, você abre, deixa basar o gás, e aí você começa a furar as camadas de vento, até chegar no chão. Obviamente, você vai controlando a sua sensibilidade, para você tangenciar um pouso. Mas já pousei de maneiras super radicais. já pousou na porrada, já. Na porrada, meu irmão. A gente, nessa gravação do Mais Leve Que O Ar, que é o programa no Canal Off, a gente estava fazendo um voo na Argentina. A gente saiu de tosse, do Rio Grande do Sul, e até uma topagaça no Chile. Cara, na Argentina, a gente foi pelo norte, né? Na Argentina, a gente fez um pouso tão foda, tão foda, que o piloto do drone, que estava dentro, ele foi ejetado. Nossa, sério, caraca. Ele foi ejetado, ele fez um rolamento, meu irmão, mas ele não largou o comando do drone. Do drone. Eu rolo, mas o drone não. Não, foi sensacional. E tem essa cena? Vocês têm essa cena? Está no aplicativo do Globosite, da Globosite, que está lá, os 15 episódios. Foi ejetado. Foi ejetado. Porque você tem que ter toda uma precaução. a gente tangencia para ir, mas a gente não tem rota, né? Claro. Então, a gente tangencia para poder ser mais suave, mas não tem jeito, cara. O cara foi ejetado, ainda bem que ele saiu, fez um rolamento para o lado, para o balão não levar. A inércia é muito grande. E, Flávio, você falou aí dessa viagem, essa é uma viagem que vocês fizeram do Atlântico ao Pacífico, certo? De balão. Você vai direto? Como é que é essa jornada? Explica um pouco para a gente. No dia 1, eu nadei no Atlântico, ali em Torres. No dia 70, eu nadei no Pacífico, lá em Atopagasta. E o que aconteceu? O balão, você não voa o dia inteiro. Você tem uma hora específica para voar. Você sempre decola ao amanhecer, porque as condições do vento estão mais estáveis. Por exemplo, duas da tarde, não se voa de balão de jeito nenhum. Você vai entrar em térmica. E quando você entra em térmica, irmão, o balão fica bobo. Então, você começa a descer, 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 você pode jogar gás para caramba, que ele não reage. De repente, você começa a subir, 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 você fica dentro da bolha. Amoroso. Então, isso, você tem que voar sempre de manhã. Então, dá sete, da manhã, que é o horário padrão, até oito horas. Oito e meia no máximo, cara. Oito e meia no máximo. A gente pousava e aí a gente tinha uma equipe de caminhonete, tinha a produtora, a gente ia para outros lugares, fazia algumas caminhadas, conversava. Foi meio que um reality. Reality, né? Não fui eu, o comandante foi Aldo e o Nelson Mareta, nós três. E quanto você percorre em uma hora e meia de voo, por exemplo? Aí depende da velocidade do vento. Se eu tiver 150 por hora, é uma coisa. Se eu tiver um por hora, é outra. Perfeito. Então, a gente ajuda muito relativo. É foda, né, cara? Você não tem uma resposta precisa. Te interrompendo agora, desculpa. Claro. Por ter falado do Flávio Barreta, o Flávio foi o que teve conosco, o Nelson Barreta, desculpa, o Nelson Barreta foi o que teve conosco na Jórgia do Sul. Ele foi, não, ele foi para Jórgia do Sul conosco agora. Nós fomos das Malvinas, Fócos, até Jórgia do Sul. E ele teve a bordo conosco, navegando por 30 dias conosco. E foi sensacional. Então, eu aprendi algumas coisas, ele me mostrou muita coisa, muitos vídeos dos voos que fez. Então, foi muito bacana, muito legal. É uma pessoa sensacional. Ah, ele é sensacional. Eu amo e odeio ele. Porque ele é todo metódico, né, cara? É foda. Eu conheci o Barreta, a primeira vez que eu tive em contato com o Barreta, a gente fez um programa para o... Porra, passa aqui do Sérgio Chapelein, da Globo... Globo Repórter. Globo Repórter. Globo Repórter. A gente fez no Céus do Brasil. E a gente fez vários ecossistemas do Brasil, etc. E o Barreta, eu conheci ele naquele momento em Carlos Botelho quando a gente voou na Mata Atlântica. Naquela época não existia drone, cara. E eu vi uns caras montando uma grua gigantesca. Nossa. Saca só. Aí, de repente, o diretor falou assim, tá errado. Nossa, os caras desmontarem a grua e levaram para outro lugar só o... para dentro da... Agora... E nessa brincadeira... Desculpa. Pode falar, pode falar, Flávio. Não, não, só para falar que eu amo e odeio o Barreta porque eu conheci ele lá e ele era muito metodico. Mas é, porque ele precisa disso, ele trabalha com segurança, o cara vai quase brincando sobre a tática para fazer segurança para pesquisador. Nesse mini documentário da Cerveja Mix, eu fiz questão de convidar o Barreta para ele ficar o balão olhando para a segurança. Ele me fez buscar o extintor para levar junto. Porque a gente tem o pequenininho, mas como a gente fez a Cerveja Poano de Balão, então tinha um fogo a mais que além do maçarico, né? Perfeito. A gente já voa com fogo a bordo. E dentro do... No cesto. No cesto, é do Barreta. Perto do Vini, perto do Vini, que o Vini... Que loucura, hein? Nossa. E vem cá, agora, Wilhelm, para você fazer uma travessia do Atlântico para o Pacífico, a história é completamente diferente, né? Ele consegue ir em linha reta. No nosso caso, tem três maneiras, né? Se você for para o Brasil e você quer ir para o lado do Chile. Na real, você pode ir para o outro lado, mas vai demorar bem mais. Mas a maneira mais prática, obviamente, é ir pelo Strait de Magalhães. É o trecho mais perto que tem, né? O ano passado, a gente desceu para... O ano retrasado. Retrasado. A gente desceu para a Patagônia e aí a gente acabou... Até se encontramos lá no sul e a gente acabou fazendo um trajeto que foi voltando pelo Strait de Magalhães. Então, a gente deu a volta na ilha da Terra do Fogo, que foi muito bacana. Então... E quanto tempo? Quanto tempo essa travessia? Se você sair aqui, vamos dizer, do Brasil para descer, vamos dizer, calcula uns 10 dias para descer até o Strait de Magalhães, depois, cruzando o Strait de Magalhães, mais uns 4, 5 dias até chegar no Pacífico. Então, vai uns 15 dias com o veleiro cat, indo direto. Mas, obviamente, pegando tempestade, se você quiser ir parando, isso aí pode durar bem mais do que um mês. E, Flávio, você ficou o quê? 70 dias, é isso? 70 dias. 70 dias nessa gravação. Todo mundo brigou com todo mundo. Era um sete pessoas. Todo mundo brigou com todo mundo. Mas, Wilhelm, você já fez alguma travessia de volta ao mundo onde os tripulantes também não brigaram entre si? Como é que é essa questão da convivência? Quando todo mundo sabe que é a parte mais difícil, eu acho que muita gente que não sabe estão convivendo agora por causa de todo o lockdown, estão vendo como o convívio em pequeno espaço é a parte mais difícil que existe. No barco, todo mundo fala que é a tempestade, mas realmente a parte mais difícil é o convívio a bordo. O Felipe, você teve nessa experiência no barco, você viu como é que é, porque qualquer coisinha, apesar de não ser em pouco tempo, mas qualquer coisinha depois de um tempo você começa a falar pô, mas essa pessoa coçou de novo aqui, você já começa a ficar agrindo, para de coçar aqui, porque são as pequenas coisas, pequenos detalhes. Mas no barco, nós tivemos sempre aquela, o que a gente fala, mesa aberta, que a gente chega e expõe tudo, fala, isso aqui está me irritando, isso aqui não está indo bem e tal, e a única maneira de realmente você botar os problemas, porque senão você fica uma panela de pressão até explodir. Então, a última expedição nós tivemos dois anos e meio, começamos com 11 pessoas, aí fomos cortando, jogando tripulação fora da água. Pelo trampolim aí. E no final a gente ficou com oito, desde a Patagônia inteira, com oito pessoas até chegar de volta ao Brasil, foram dois anos com oito pessoas e foi sensacional o convívio. Às vezes, um ou outro, porque eram pessoas, nós éramos a família, meu pai, minha mãe, e aí membros da equipe de filmagem, o meu sobrinho também, o Emmanuel, estava junto, e a equipe de filmagem que estava, assistente de câmera. Então, às vezes, óbvio, no ambiente de trabalho sempre rola, como o Flávio estava falando. Às vezes, você fica um estressado com o outro, mas, obviamente, quando chegava no porto, o pessoal saía, cadeia para o seu canto, respirava e depois já se agrupava de novo. Mas tinha uma sinergia muito legal. Boa. Pena que eu não posso jogar do balão, né? Senão a galera morre de verdade, né? No parque, a galera tem a opção de nadar, né? Você dá uma segunda chance para ele. É, apesar que é, os dois são tão apavorantes quanto, né? Você está ali à noite, ali, com aquela velocidade, com aquele mar agitado ali, se cai realmente, é uma... Acho que talvez o maior medo, o maior medo de vocês dois ali com relação à segurança dos outros é exatamente essa, né? Estar dentro da embarcação nos dois. É, sempre foi, a gente até brinca. Ó, caiu na água, acabou. Não tem mais, né? Então, a gente sempre brinca, mas a gente sempre leva isso muito a sério. Principalmente quando está, se está navegando com muita gente, às vezes pode ser até mais preocupante, né? Porque você tem que estar olhando, né? Às vezes, com pessoas que não têm muita experiência, etc. Mas é sempre uma maior preocupação no barco. Porque muitas vezes você sente, ah, o barco é seguro, o barco é grande, ah, tá bem, mas pode vir à noite uma onda louca, como o Flávio estava falando, que nem o vento, que às vezes, né? Ascendente sobe e desce, é a mesma coisa no barco, às vezes você tem uma onda que pode tirar do balanço, né? E você ir para a água. Então, a gente sempre está com a noite, está com o cinto de segurança, sempre que vai fazer uma manobra, por exemplo, no caso agora que estava eu e a Erika sozinhos levando o barco para a Focas Novinas, quando ia fazer uma manobra, eu sempre chamava ela ou ela me chamava para um ficar olhando o outro. Então, isso é muito importante no barco, né? A gente ter esse trabalho em equipe. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de altura, eu respeito muito a altura, isso para mim é importantíssimo. Mas, voltando ao comandante P.O. Adelio Baretta, a gente, obviamente, tinha tretas, que é normal, mas eu coloco minha vida na mão deles e vice-versa. Então, a gente tem uma confiança muito forte e vem muito disso, né? Numa navegação, Você tem que ter confiança nas pessoas. Uma das primeiras, eu sou balonista desde 2002, mas as primeiras vezes que o comandante P.O. falou para mim, falou assim, cara, ninguém vai checar o que você fez. Entendeu? Então, se você fizer alguma merda, presta atenção que são 17 pessoas a bordo. Na sua mão, né? E aí, se derreza. Ninguém vai conferir o nó de você fez, ninguém vai conferir se você prendeu o mosqueteão. Então, é boa atenção. Então, isso é muito legal, sabe? Eu criei uma questão de educação, disciplina e aprendendo muito com eles, né, cara? Eu sou um menino perto deles. Então, para mim, eu deixo minha vida na mão deles, eu acho isso muito legal. Vols, a gente fez no deserto da Tacama com a Codineira dos Andes ali, vulcão de Cancaduro lá no Chile. De repente, a gente pousa numa área minada da Guerra do Pacífico, entre o Chile e a Bolívia. E a gente não sabia, a gente não sabia isso. Você vê o rádio, galera, vocês estão indo com a área minada. Tem uma placa da estrada, mina, mina terrestre, é a bomba, só que, não está dizendo não entre, você pode entrar. E é você que decide. E a gente foi voando, pousamos e virou porque a mina, ela explode quando você tira o pé. Eu sou um aspirante e a paraquedista, né? E eu fiz dois saltos. Eu nunca havia saltado na minha vida. Aí eu falei, cara, vou saltar. Mas não sozinho. Sozinho. Eu fiz uma aula teórica, eu tinha duas pessoas agarradas na minha roupa, vamos dizer assim, e eu nunca havia saltado, não sabia nem o barulho do vento no meu ouvido. Você é doido, cara. Como é? É, cara, eu também acho que... Mas eu estava muito seguro, eu estava muito seguro. Assim, eu estava com o Marcos Sifu, que é um grande amigo, paraquedista, conhecido no canal Oc, que ele faz o Aprendiz de Base Jumper, e meu professor é Augusto Tavares, um cara foda, dando paraquedismo, etc. Então eu estava muito seguro. Mas aí, cara, eu fiz o primeiro salto, beleza, até que foi relativamente bom. E aí, coisa de meia hora depois, eu vou saltar de novo. Caraca, eu nem digeri o primeiro salto, né? Nossa, você fez os dois no mesmo dia? Eu era para fazer três, o terceiro eu abordei. Aí, porque a posição box, quando você salta, você destaca 200 km por hora, você vale, você está a 12 mil pés, 12 mil pés é 4km de altura, né? É mais ou menos 1 para 3 a relação. E... a posição box é muito difícil para você a primeira vez fazer, né? Para você ficar estável. Porque quando eu saltei a primeira vez, eu achava que o vento tinha corrimão, cara. Eu comecei a fazer assim, ó. Eu comecei a fazer assim, juro para vocês, eu comecei a achar que você tinha corrimão. Pegar no ar. Meu, aí eu falei, cara, como assim? Por livre, espontânea vontade, você sai de um avião e começa a descer 200 km por hora. Total, porque você quer. Ninguém quer isso. E quanto tempo de cada livro? Quarenta segundos. Quarenta segundos que... O que aconteceu? Eu quis saltar para eu me sentir, para eu sentir mais vivo. Eu quis olhar para a morte. Eu acho que isso é legal. Você olhar, você quando vê a morte, você fica mais vivo. A gente está vivendo esse momento agora, total, fazendo até um paralelo. Estou morrendo de medo de morrer. Aquela loucura toda. porque tem até um cara chamado Márcio Libar que ele fala que o ser humano tem dois medos. O primeiro medo é de morrer e o segundo de não ser amado, não ser aceito, etc. Então, eu estava com muito medo. Eu falei, cara, eu vou. Só que quando você salta, quando você sai do balão, do avião, desculpa, o medo acaba. O seu cérebro conecta lugares que você nunca conectaria. O seu cérebro fala assim, eu vou tirar da roubada. Vou tirar dessa roubada. Porque a regra do paraquedismo tem duas, né? A primeira regra é não morrer, se nós caí. A segunda regra é seguir a primeira. Então, cara, quando o primeiro salto foi legal, até que foi legal, no segundo salto, eu já entrei assim, mas beleza. A impressão da galera, não, foda-se, eu vou. Cara, deu uma merda. Nossa. Porque eu não me estabilizei eu entrei meio desplicente, eu estava digerindo o primeiro salto ainda, enfim, não estabilizei no vento, então eu comecei a rodar. E são duas pessoas que ficam com vocês, são dois professores, né? O professor, um, que ele agarra em você, meu irmão, se você cair no chão, ele não te solta. E o segundo, quando você está instável, ele sai fora, para o primeiro te estabilizar. Ou seja, visão periférica, que é pensamento rápido, eu vi o meu segundo professor indo lá para lá, indo longe, daí eu já pensei, caralho, desestabilizei tanto, que até o meu professor está instável. Obviamente não, já estava todo trabalhado. Controlado. Só que você recebe comandos na tua frente. Quando o cara faz assim na tua frente, é para você ver o altímetro. Quando ele faz assim na tua frente, é para você comandar. Quando ele faz assim na tua frente, é para você, tipo a perna, assim, reduz a perna. Quando ele faz assim, ó. Diferente, só para quem está só ouvindo a gente, são diferentes movimentos com a mão ali, diferentes sinais com a mão, né? Um, dois. Um mergulho, né? Que legal isso. É uma coisa de mergulho, é, tem razão, quase uma linguagem do mergulho. Total. O ar e o mar, eles têm uma conexão violenta. E a Ansan e a Emanjá trocam altas ideias. Toma cerveja na mesa de bar. E nessa brincadeira toda, o Areias, o meu professor, ele não conseguia me dar comando. Cara, meu cérebro já estava todo desligado para eu tentar sair daquela roubada, mas eu não consegui entender. Ele veio no meu ouvido e falou, sela, que selar é o, né? Só que eu entendi, comanda. E naquele momento, eu estava com a regra, não quero morrer, eu quero me machucar. Meu irmão, eu comandei a 9 mil pés. Você comanda normalmente a 500, 5 mil pés. Comandei a 9 mil, eu fiquei 3 quilômetros, eu fiquei mais de 20 minutos no airtime, que eu cruzava o pé, sabe? Quando você está assim, eu ficava olhando a Serra da Mantiqueira, lá em Resende, eu ficava olhando a Serra da Mantiqueira, aí eu vi o avião pousar lá na pista, decolar de novo. Mas, não, mas pera, mas como assim, você estava com o paraquedas aberto, é isso? Aberto, desculpa, comandar é abrir. Comandar é abrir, tá, entendi, entendi. Desculpa, então eu comandei a 9 mil pés. Entendi, lá em cima. Fiquei 20 minutos. Que delícia, que delícia. Eu estou pensando, pensando na vida. Eu tenho uma imagem que sempre fica na minha cabeça do, agora esqueci o nome dele, lá que soltou, bateu o checo, da estratosfera, né? Da estratosfera. Começou a entrar em parafundo, 38 quilômetros, 38 quilômetros. Começou a perder o controle, nossa, aquela imagem até hoje, olha assim, eu falei, nossa. Ele conseguiu controlar, nossa, aquilo lá foi impressionante. Eu lembro... Você lembra que o Pelican disse depois, depois na coletiva dele, ele falou assim, cara, eu não queria morrer na frente das câmeras. Sabe? Tudo vai fazer sentido quando você põe o pé no chão. É impressionante, porque lá em cima você fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando você salta e você põe o pé no chão, as conexões, elas são infinitas, cara. É. Impressionante, impressionante mesmo, cara, você se desafiar, você ir, você fazer, você se arriscar. Então, eu trago muito isso para o meu business, para o meu empreendimento. Sabe? Porra, vamos arriscar, cara, vamos embora, vamos fazer a coisa acontecer. Então, eu trago muito isso. Porque é aquela coisa, a gente tem aquela ideia, ah, cara, se eu arriscar, eu vou arriscar um pouquinho, porque se eu perder, eu perco um pouquinho, se eu ganhar, eu ganho um pouquinho. Ou seja, arriscar muito, né? Você está falando isso... Eu sou caseriano, eu sou caseriano, emoção, eu vou para cima, cara. Você fala isso do paraquedismo, eu lembro que o Gui Padua, eu trabalhei muito com o Gui Padua, paraquedista, e ele bateu o recorde de tempo em queda livre, Tempo de queda livre. E eu lembro que ele contando essa história, ele disse que vai, 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 e ele olhava no altímetro e estava chegando perto, só que ele estava perto também de bater o recorde. Então, eu falei assim, não vou abrir esse paraquedas, meu, e ele disse que vai indo controlando. Aí bateu o recorde, abriu o negócio, assim, sabe, chegando perto. realmente, essa coisa de arriscar muito e tal. Mas eu queria falar um pouquinho aqui, o Wilhelm falou uma coisa, que é um detalhe que me chama a atenção, do capitão ali em, como é que chama? Auckland lá, quando vocês desceram ali, como é que chama? Falkland. Dele dizer que em tantos anos de navegação, ele nunca viu uma coisa assim. E de você, muitas vezes, também dizer, pô, em tantos anos, sei lá, de Ilha Bela, eu também nunca vi uma virada assim, não sei o que. O que que está acontecendo? Está acontecendo? Estamos no meio de uma pandemia, os gafanhos, a nuvem do gafanhoto, a nuvem do não sei o que. O que que está acontecendo na visão de vocês dois? Primeiro, o Wilhelm. O que que está acontecendo? É o filme, é o filme Jumanji. É, Jumanji. Não, realmente é impressionante, a gente sentiu na primeira viagem nossa com meus pais que foram de 84, 94, a gente pegou uma tempestade muito feia na costa da Nova Zelândia, realmente, isso foi na década de 91. Que é a que quebrou o mastro? Isso, quebrou os mastros e hoje em dia todo o meu conhecimento eu tenho que dar graças aos meus pais, que são um fenômeno e não param, tem uma energia, os dois tem uma energia realmente que é impressionante. O Felipe conhece eles bem, eles, se eu tivesse metade da energia que eles têm, nossa, é impressionante. Total. O tempo inteiro, já estão agora com a próxima expedição, Vozes Oceanos, eles já estão aí também a mil preparando tudo, então, uma energia muito, muito boa que eles têm e muito gostosa de conviver. E, realmente, na primeira viagem a gente sentiu que tem cidade do vento, as tempestades, etc., mas os ciclones não eram tão fortes, era muito mais raro de dar ciclones em categoria 5, hoje em dia está, por exemplo, uma frequência muito maior, então, os fenômenos realmente estão ficando mais intensos, isso não tem dúvida, como foi esse caso mesmo de agora de Falklands uma intensidade de vento por tanto tempo, numa época que eles falaram que é raríssimo do que normalmente a frente passa muito rápido, então, a gente está vendo uma mudança realmente radical e muito rápida, algo que a gente está presenciando, essa mudança em cada ano vai mudando, vai mudando e as pessoas não é assim, é um ciclo, sim, faz parte de um ciclo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é um negócio muito acelerado e que muitas vezes assusta. E a gente está interferindo nisso tudo, tem nosso dedo aí, não dá para a gente não fazer a relação do plástico no oceano, da poluição e de outras várias outras coisas, desmatamento, queimadas e tudo, com essa relação. Exatamente, para nós principalmente foi algo que realmente nos marcou desde a primeira, nossa primeira viagem em 84 com essa última expedição que foi a Expedição Oriente, que foi de 2014 a 2016, com o veleiro cat que a gente fabricou aqui no Brasil e durante essa expedição a gente ficou chocado com a quantidade de lixo nos mares, principalmente o plástico, que é o maior vilão. Nós ficamos assim, algo que nós tivemos em ilhas que não mora ninguém, ilhas pequenas, de 100 metros por 200 metros e a ilha era coberta em plástico, a gente passou dias recolhendo plástico, a gente ficou assim, nossa, como é que pode no meio do nada a quantidade imensa de plástico, de lixo nessa ilha. Então, foi algo que realmente nos chocou muito e que veio nós a fazer, a realizar, a começar a concretizar essa nova expedição que nós vamos sair no ano que vem que é a Voz dos Oceanos. E fazer essas coletas é muito louco nas ilhas e tal, eu já fiz com vocês também, talvez não em ilhas tão afastadas, mas em ilhas afastadas, não habitadas, e você, quando você está lá fazendo a coleta e você está pegando aquele plástico na mão, você começa a se deparar com marcas e logos, logotipos e embalagens e você acha embalagem, cara, de 87, de produtos, tipo, sei lá, entendeu? Do Guaraná Taí, Guaraná Taí, entendeu? Está lá na praia agora em 2020 e tal. E aí você vai, a conscientização é muito isso, por isso que a mão na massa te faz conscientizar cada vez mais. Quando você vê aquilo, você fala, cara, estou entendendo totalmente esse rolê, está aqui há anos. Imagina o plástico que a pessoa jogou hoje, em 2050 vai ter alguém ali achando e tal, né? Principalmente, o lado do microplástico, que realmente isso está algo que ninguém vê, então acha que, ah, não, mas o ar está normal e agora saiu, recentemente saiu um estudo que foi durante vários anos feito nos parques nos Estados Unidos, nos parques estaduais, eles coletaram a amostra de água durante anos e a quantidade de microplástico foi algo absurdo, assim, algo que eles falaram que é muito pior na influência do que uma chuva ácida que tem em vários lugares. Então, realmente é uma coisa assim que está, já sabemos há anos, mas cada vez agora nós estamos vendo de uma maneira assim que está realmente assustadora e tem que ser feito algo. É, essa contaminação invisível do microplástico que o peixinho comeu e você comeu o peixinho e aí a gente está entrando nessa cadeia do plástico. O plástico que você jogou, você vai acabar comendo quando você comer o peixe, sabe? Então, meio o ciclo cruel é um pouco assim também. Flávio, vamos falar um pouquinho da cerveja, você está aqui hoje, a gente está gravando, você está tomando uma cerveja, a gente está aqui olhando, babando, falando, ei, beleza. Eu vou parar aí também. Não, 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 continua. Fala um pouco da cerveja, fala da cerveja Lift, mas acima de tudo, fala da origem desse nome que eu acho que é uma coisa legal que a gente consegue conectar. Lift é um vento, um vento no balonismo, explica um pouco melhor. Guarda essa informação, eu queria entrar na conversa, eu estou amando ouvir vocês conversando, cara, eu acho isso sensacional. Um, eu tenho um cara que eu amo de paixão que é o Jacques Stout, eu vi experiências dele na Amazônia, então, eu imagino que seja um livro de cabeceira o Jacques Stout, um cara que eu tenho uma admiração, como a família Churno, eu tenho uma admiração gigante, acompanho há muito tempo, e etc. E uma outra experiência que eu tive também agora no mar, eu passei três meses na ilha do Cardoso, que é ali perto de Cananeia, eu fiquei três meses nessa ilha e eu vi, cara, pinguim, pinguim chegou no norte da ilha. Exato. Cara, eu nunca tinha visto pinguim, eu tive o privilégio de dar um peixe para o pinguim para ele comer, irmão, o bicho come numa velocidade e se você demorar para pegar o outro, ele te dá uma picada no joelho. Cara, sensacional, eu nunca tinha visto pinguim na minha vida. Mas é gelado lá? Como é que é? O que que... Não, aí tem um especialista aqui embaixo, vai entrar, deve ter alguma corrente maluca, que eles entram e batendo na Ilha do Cardoso, cara, que lá em São Paulo... A Ilha do Cardoso é ali no Cananeia, no Mar Pequeno? Você tem Cananeia, que é na Rede Bittencourt, né? A Ilha para Curitiba. Você tem a Ilha do Mel duas horas para frente, para o Paraná, e você tem a Ilha Cumprida dando uma conexão, A Ilha Cumprida, eu esqueci o nome da cidade, que fica no... Esqueci... Iguap? Iguap, 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 perfeito. Aí você tem registro que é do outro lado da rodopia, mas a Ilha do Pinguim, como assim o pinguim bate no norte da Ilha do Cardoso, São Paulo? Surreal. Surreal. E aí, cara, eu lembro que na época eu fiquei três meses lá, eu era estudante de engenharia florestal, passei lá a virada de 1999 para 2000, inclusive, o bug do milênio, passei dentro de uma ilha. Vem do pinguim? O bug do milênio foi o pinguim na ilha. Eu desenterrei uma jubate, que ela acabou... Eles têm um museu, né? Então, ela acabou morrendo e eles tiraram... Eles enterraram na areia e coincidiu de eu estar lá para desenterrar a jubate. Eu desenterrei, pegando a cabeça da baleia, se botando na tariola, levando para o museu. Então, foi uma outra experiência sensacional ali dentro da Ilha do Caduza. Você tem a água salobra, né? O canal da Ararabicá, não lembro agora o nome de Copeta, e tem o mar aberto do outro lado. Sim. Cara, tu pegar caranguejo com os comunitários. Você sabe que em 84, quando nós subimos a costa do Brasil, na nossa primeira... Não era nem nascido, não era nem nascido. Em 84, a gente entrou no mar pequeno, a gente foi um dos primeiros veleiros na época, e nós navegamos até Iguape, a gente foi por dentro. E tinha lugares assim que o pessoal ainda se escondia nas casas, quando via o barco passar, se escondia atrás das casas, porque nunca um barco tinha passado ali. E quando nós chegamos em Iguape, a gente descobriu que não estava na carta náutica, que tinha um fio de alta tensão que cruzava. e nós, e agora? Será que vamos conseguir passar? A gente foi na prefeitura para ver a altura do fio e descobrimos que dava para passar. Mas chegando em Iguape também encalhamos o barco, porque na carta náutica mostrava uma ilha, quando a gente chegou lá tinha quatro. O canal choveu e aí formou algumas ilhas e aí foi uma loucura. Mas eu me lembro, eu tinha sete anos de idade, eu me lembro como se foi ontem. Toda essa passagem ali no mar pequeno, parando em Iguape, etc., foi muito bacana. Você tem o Sambaquique, aquela roda de concha, lá nessa região. Então, a canaleia tem uma história violentia. A canaleia, eu acho que ela tem uma idade assim, ela é quase 1500. Te confesso que eu não sei a idade de canaleia, mas ela é bem, bem avançada aí na idade dela. Pô, nadar com o noctilupa, que é aquele planta, você fica azul. cara, e água salobra, aquilo ali fica uma densidade de planta violentíssima. Quando você dá aquele mergulho na parte de cima da água assim, você fica azul. É lindo. É mágico, é mágico, né? E quando você vai para o mangue molhado do outro lado, eu fico comunitário. Eu gosto muito de me jogar nessas experimentações, né? Para eu poder ter conhecimento de causa. Não ler ou ver no vídeo, não, quero saber com o meu olho, quero saber com a minha amizade. E eu fui catar caranguejo, que a gente ia fazer uma caranguejada, não tive coragem de ter a mão no buraco. Não tive coragem. O cara enfiava, enfiava até assim, eu ouvi o seu filho, ele falou assim, limonada, vai lá, enfia aí. não, eu não. Eu enfiei até aqui assim, eu falei, não, não estou vendo nada lá, é. Não, eu tive a mão no buraco, cara. O cara me enfiava, eu vi no Piauí, eles vão escalando nos mangues e aí botam a mão, exatamente, botam a mão lá e pega o caranguejo, o caranguejo desse tamanho que é enorme, estava lá embaixo, muito louco, né. E o comunitário falava assim, limonada, o que eu vou falar lá, cara, que você não pegou o caranguejo? Eu falei, mente, fala que eu peguei. Pronto, resolvido, né. Ô, Flávio, mas fala aí do vento lift, então, explica pra gente. Na cerveja, o vento lift é o seguinte, eu fiz essa travessia do Brasil ao Chile, essa história inspirou o nascimento da cerveja lift. Quando eu terminei essa viagem, etc., pendurei meu diploma, não quero mais ser, sou ex-engenheiro, eu falei, cara, eu só não conheço quatro estados brasileiros, o resto do Brasil eu fui de alguma maneira e eu falei, cara, eu quero mudar minha vida, eu quero sair desse mundo de multinacional, eu quero, chega, cansei. E eu comecei a botar no papel o que eu gostava e o que eu não gostava de fazer. É mais importante você saber o que você não quer fazer da vida do que realmente o que você quer. E nessa brincadeira, a cerveja começou a entrar, cerveja. Vim pra Belo Horizonte, né, mineiro, mineiro, quando eu fecho a porta da sala, tudo vira quarto, de todos os brincadeiros que são. Cheguei em Belo Horizonte, porque eu tenho uma história legal com Minas Gerais, falei, Minas pode ser um recomeço da minha vida, aos 40. Em lift, nada mais é que o vento que bate na parede da montanha e leva tudo pra cima. Em regata também, em regata e própria, na navegação, você usa muito, em inglês, o lift, porque quando você está indo contra o vento e aí uma rajada vem favorável, você pega o lift, que a gente chama. Então, a gente acaba usando muito, principalmente no windsurf, sempre que eu estava em uma regata, eu peguei um lift e consegui montar a boia e tal. Paragliders. Paragliders direto. Paragliders direto, pegando o vento lift. Você vê como se conversam esses dois universos, essa era uma grande curiosidade minha hoje. Claro, o mar depende muito do vento, um velejador depende muito do vento, um pentacampeão mundial de windsurf, como o nosso Wilhelm Schirman aqui, também depende muito do vento. E como a gente disse, aquela hora que um falou que o vento pode prejudicar uma navegação e o outro disse que o vento, você nem sente o vento. Então, cada um tem seu vento na vida. Cada um tem seu vento, cada um deve achar o seu vento. Para a gente caminhar para a finaleira aqui, a gente vem em tempos de negacionismo. Todo mundo fala, não, isso aí não exige. E tem gente que nega que a Terra é redonda. E o Wilhelm já fez o trajeto do Fernão de Magalhães, essa volta ao mundo de Fernão de Magalhães, que foi a volta ao mundo que fez ele comprovar que a Terra realmente era redonda. Fala um pouco sua visão sobre isso, Wilhelm. A Terra é redonda? Então, depois nós fizemos a Expedição Oriente, que foi justamente uma teoria que os chineses já tinham feito a volta ao mundo antes de Fernão de Magalhães. Então, a gente falou, bom, a gente fez a de Fernão de Magalhães. Eu sou bispo do mar, né? Eu sou bem envergonhado. E aí me perguntaram justamente isso. Ah, e essa teoria, o que você acha? Eu falei, ah, para nós está bem comprovado, né? Que a Terra é bem redonda, principalmente quando você vê um navio, que você só vê a pontinha dele, aí ele vai se aproximando, né? Conforme ele vai vindo mais perto, ele vai aparecendo inteiro. Então, você fala, olha, se a Terra fosse plana, eu ia ver ele inteiro, né? Exatamente. Então, está mais do que comprovado. E lá de cima, Flávio, também é a mesma coisa? Cara, é só subir, a gente subia uns 15 mil pés de balão para você ver a Terra curvada, né? Não tem jeito. Mas, cara, vamos fazer uma brincadeira aqui? Década de 70, Superman me sai da Terra para salvar Lois Lane, né? E começa a dar a volta na Terra. Irmão, é isso. Malombrando o pai dele, falando, irmão, não faz isso, que é besteira. Mas é isso, porra. Fazendo uma brincadeira aqui com o filme da década de 70, cara, eu acho que eu nem perco mais tempo em discutir se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada. Eu acho que tem alguns assuntos. Mas vocês que fazem essas viagens, vocês têm essa conexão? Quem é muito conectado com tudo isso não consegue viver a vida que vocês vivem, assim. Eu fiquei lá no veleiro, a gente fez a viagem no veleiro com vários influenciadores digitais e quando a gente ficava sem internet lá, o negócio era brabo, era uma experiência social, realmente. Realmente, essa parte é, vamos dizer, nós estamos muito acostumados, principalmente quando a gente está numa viagem longa, a gente fica, apesar de hoje em dia ter comunicação via satélite e tal, mas muitas vezes a gente fica duas semanas, três semanas sem ter conexão nenhuma num WhatsApp, por exemplo. Aí quando você chega, começa a vir aquele bombardeio de mensagens, né? E agora mesmo em foco nas Malvinas, como nós ficamos, quando começou toda a parte do Covid, nós estávamos para voltar em fevereiro, final de fevereiro, depois de ter feito a nossa ida para a Georgia do Sul e acabou que fecharam o porto do Uruguai, que nós íamos ir para o Uruguai, fecharam o porto, depois fecharam o Brasil também. Aí a gente falou, vamos ficar por aqui. O David mesmo falou, melhor vocês ficarem por aqui, vamos ver o que é, né? Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo e a gente ficou lá. A gente acabou ficando isolado e lá a conexão é terrível, principalmente no lado, no West Falklands, né? Que é o lado oeste. Que, imagina, a ilha é gigantesca e só tem 200 habitantes, fazendas, assim. Então a gente literalmente não tinha conexão. A gente ficava semanas, estava só eu, meu pai e a Érica, já nessa ocasião, o pessoal já tinha ido embora e a gente ficou isolado mesmo. Então a gente fugiu um pouco de toda essa informação. e quando a gente chegou aqui em maio, nossa, a gente começou até aquele bombardeio e a coisa mais engraçada foi que a primeira semana a gente estava com dor no pescoço. Eu falei, dor no pescoço? O que é? De ficar no celular, olhando para baixo. Olha só, cara. Porque a gente não estava, a gente não estava mais olhando no celular. Então eu falei, nossa, dor no pescoço, porque aí a gente se conectou, a gente falou, olha como é louco isso, né? É, mas a minha maior, só que antes de passar para o Flávio, a minha maior ali, ensinamento e tal, é realmente como vocês passam a maior parte do dia sem estar olhando o celular, sabe? Como tenho, e eu que sou garoto de cidade aqui, do carpete, tipo, meu, celular, computador, e videogame, e eletricidade, não sei o quê. Então, para mim, a minha maior mensagem ali das viagens com vocês é realmente essa conexão, porque você está, você acha que está conectado, mas você está totalmente desconectado, desconectado com você, desconectado com o teu corpo, com a tua coluna, como você diz, sabe? Essa dor nas costas, para mim, é coisa do dia a dia, eu já nem sinto mais que eu estou com ela, porque... Às vezes é o desconectar para conectar, né? Exatamente, exatamente isso. Flávio, diz aí. Não, eu estou... Quando eu morava na Amazônia, lá eu ia para regiões que meia, irmão, celular, o que? Lógico, esquece. É rádio Cipó. E quando eu estava no Sudeste Paraense, o avião da Gol teve aquele acidente, não sei se vocês lembram, saíram na Amazônia, saíram de Manaus, cara, eu fui descobrir depois de três dias. Depois de três dias, eu falei, como assim? É um avião? É um avião? É um avião. Mas, ou seja, eu não sou... Eu sou de 1976, eu vou fazer 44 anos em breve, ainda sou um menino. 76? Também sou de 76. Ah, é mesmo. Faço uma liga de férias em breve também. Ah, pô. Eu vou mandar o Sedex agora. Fala o dia do seu aniversário. Vai que... 25. De? Julho. Pô, eu sou 22, sei lá. Caramba! Eu sou 22 de julho. Caramba! Você é... De 76 de julho. Eu sou o último dia de câncer. Eu sou o Leonino. Gente, olha, eu preciso encerrar o nosso papo. Eu tinha certeza que ia ser assim, tinha certeza que ia ser muito legal. Feliz de poder encontrar o Wilhelm, feliz de poder conhecer o Flávio. A gente veio se conectando através de amigos em comum. E eu tinha vontade de fazer já um podcast com cada um de vocês, mas eu achei que essa aqui era uma boa oportunidade da gente fazer uma conversa bem interessante. Então, primeiro, Flávio, obrigado pela presença, cara. Um prazerzaço, viu? Eu que agradeço. A vida é arte do encontro de pessoas notáveis, né? Então, fica o meu carinho. Pra mim, é uma honra estar aqui sentado com vocês. Isso aí eu falo reforço o que eu disse no início. Fã da família Chum acompanha a trajetória. Você, pô, é sensacional. Muito legal poder estar aqui. E um brinde. Um brinde. Um brinde. Um ótimo resto de semana. Amei. Um brinde, Wilhelm. Obrigado, Flávio. Realmente foi sensacional. E vamos nos encontrar juntos pra fazer esse salto, esse voo. E depois finalizar aí com o copo da maravilhosa lift aí. Exatamente. Cerveja lift. Então, procurem aí a cerveja lift. Eu já tive aqui a honra e o prazer de entrevistar quase que a família inteira porque já passaram por aqui Capitão Schirman. Já passou por aqui Heloisa Schirman falando sobre educação à distância, educação no isolamento. Foi uma conversa muito legal que meses depois acabou sendo fundamental a conversa que a gente teve. Wilhelm. E agora falta só o nosso querido cineasta e que entrevistarei e falaremos de cinema David Schirman que vai ser o nosso próximo convidado. Mas obrigado, uma honra. Espero que quem acompanhou aqui a conversa tenha gostado, tenha aprendido. E bons ventos pra todo mundo nessa época e nesse futuro de isolamento e pandemia, tá bom? Gente, obrigado. Flávio, Wilhelm, valeu. Joga a palavra no vento. Joga no vento e vê pra onde ela vai. Valeu, abração. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.